Zicatela Sete da manhã A cada dez zonas, nove fashion Maneiro, né? Tá pronto, cara? Pra Zicar Régua? Tá pronto, Diego? Pra Zicar Régua? Caraca, hoje tá fechando, hein? Tem alta zona, tá fechando Mas a gente faz abrir Porque a gente, assim, se tu for um Ball Rider Seis três? Então valeu A gente trouxe uma espécie maior Só que não deu só a que a gente esperava Em Puerto, aí tudo que a gente usou Foi até seis três só Essa tática aqui é boa Mesmo o deck sendo bom, dá só uma passadinha aqui De parafina Só o finalzinho Passa no pé aqui Não, porque aí O óleo que fica no pé, quando tá andando na areia Tipo, a primeira onda fica escorregadinha Aí tu arrasta um pé no outro assim Aí já tira essa oleosidade, sacou? Caraca, que agrado aqui Em diário faz assim Tchau No caminho é que se vê A praia é melhor pra ficar Tem uma hora certa pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor E eu piso onde quiser Você tá girando Melhor garota na areia Onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é E é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é É o jardim da razão E na praia é que se vê Areia melhor pra deitar Vou dançar uma tiranda pra beber Uma cerveja antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor Você pode pisar onde quer Que você se sente melhor Na areia onde o mar chegou A tiranda acabou de começar E ela é E é praeira Segura bem forte a mão E é praeira Vou lembrando a revolução Vou lembrando a revolução Mas a fronteira é É o jardim da razão Iago Salio Vamos lá E essa prancha aí Cara, essa prancha aqui Fez o papel dela Muita história Pra quem acompanha O Remer Teixe desde o começo Foi a prancha que eu peguei Lá no primeiro episódio Com o Joca Pegamos aquele show de Saquarema Pegamos altos tubos em Puerto E aí Você foi a vida dela Não, ela vai reviver E vai ser a de alguém aqui de Puerto Foi muito bom pro treino de tubo Pra mim assim Nos últimos anos Eu tava acostumado a viajar pros tubos E surfar os machos tubos Como se fosse free surf Pegar onda perfeitinha Não sei o que Essa viagem com o Iago aqui Pô, ele pegava os tubos Como se fosse uma bateria do CT De tubo, sabe? Ficando o mais possível Vários tubos no foamball Aí, pô, eu olhando isso Eu, caraca, tô Um pouco pra trás Só pegando tubo na boca Quando isso evoluir Até que é de tubo, sabe? Ficando o mais possível E dar passada lá dentro E tal Essa parada de atrasar E adiantar nas horas certas É bem difícil É isso, tchau O nosso seguinte, cara Todo mar É um mar bom Já diz o sábio Jimmy do canto Não tem mar ruim Tem o surfista Que não sabe aproveitar o mar, entendeu? Só pra mudar um pouco O cardápio Eu estou ficando louco, cara Muitas coisas passando Simultaneamente Dentro da minha cabeça Eu acho demais, cara Porra Uma loucura Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filha arada Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filha arada Atravessando o rio O rio Ele vai rezando E se preparando Contra os perigos Que vem chegando Contra os perigos Que vem chegando Manda a mulher Rezar com fé E tomar cuidado Para não haver desgarrada Não, não Da boiada E nem da filha arada Da boiada E nem da filha arada Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filha arada Vai ter que sacrificar Vai, vai Um boi magro Velho e fraco Pois vai ter que atravessar Um rio cheio de corredezas E de vorazes piranhas E de vorazes piranhas Esperando a sua presa E de vorazes piranhas Esperando a sua presa Boiadeiro 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 Leva a boiada E a mulher Leva a filha arada Atravessando o rio Atravessando o rio Ele vai rezando E se preparando Contra os perigos Que vem chegando Contra os perigos Que vem chegando Manda a mulher Reza com fé E toma cuidado Para não haver desgarrada Não, não Da boiada E nem da filha arada Da boiada E nem da filha arada Boiadeiro Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filha arada Boiadeiro Leva a boiada E a mulher Leva a filha arada Vai ter que sacrificar Vai, vai Um boi magro Velho e fraco Pois vai ter que atravessar Um rio cheio De correntezas E de vorazes piranhas E a Grão, como foi a sétima aí? Foi legal, foi interessante Com dias pequenas, né? Depois de muitos dias de surf E muitas horas de surf Às vezes pega o mar em decrescente O cara acaba não conseguindo Se animar muito para surfar Foi isso que aconteceu Entraram ali e ficaram meio de brincadeira Trocando ideia Umas ondinhas passando Mas eu vi que tinha alguma condição Chamei para sair da água Dei um toque Falei, acho que temos mais dois dias e meio de surf Vamos mudar o máximo de energia agora Aproveitar, né? A gente simulou umas baterias Aí tanto o Lucas quanto o Iago Deram um gás ali Foi bem legal Bem disputado as baterias Teve até disputa de remada ali Para pegar prioridade Ah, e foi maneiro Mais maneiro que tudo isso Foi esse chocolate agora Que a gente está mastigando Vamos arrumar essas prontas Um saludo para o Brasil Especialmente para Florinápolis, né? As tortillas aí As tortillas Está lindo, né? Sim Muito fome tem os chicos, né? Muito fome tem os chicos Ordem 12 quesadinhas Melhor que eu já diga do mundo Yeah, bro Isso é vida, né? O último dia Viemos aqui no rancho perdido O rancho de fito O que você acha desse look dele, Grilão? De artista Não é que ele é artista, né? Ele tem que se vestir como tal Temos olhas pra caralho Buena comida Tacos de pescado Não é pescado, é carne Churrasco? Não é pescado? Não, não é pescado Ah, cabrão Se Tomás me dá cinco dólares Quere que traiga pescado, Manu Cinco dólares? Pua, mil pesos te damos, cabrão Não é pescado para a cerveza Não é pescado para a cervecita Mas é pescado para o guacamole Para a carne Manu, não trouxe minha cerveja Para a tortilla Não trouxe minha cerveja, mano E depois o chef não ganou nada, cabrão Parece que há olhas, não? Há olhas Que eu quero ver quem vem Eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio Pega na mão de Zé Pra não escorregar Maria vai atravessar o rio Pega na mão de Zé Pra não escorregar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem Eu quero ver chegar Quero ver quem brinca no meu arraia Que eu quero ver quem vem Eu quero ver chegar Quem vai levantar poeira no meu arraia Maria vai atravessar o rio Pega na mão de Zé Pra não escorregar Maria vai atravessar o rio Pega na mão de Zé Pra não escorregar Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar É no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Sente o balanço negro que eu tô peneirando Sente o balanço negro que eu vou peneirar Fala aí, Bras O que que tem aqui? Pô, eu dei um aéreo ali Caí de queixo na borda Quase tomei um knockout Sinto alguma coisa meio fora do lugar aqui Mas acho que eu tô bem, tô vivo Não, não cortou muito Foi a porrada que abriu, entendeu? Não foi o corte Dentro tá, tipo, enxadão já, enxou na hora Acho que isso foi o final da trip Quase morri, mas passo bem E é isso, até a próxima Não esqueça de se inscrever no canal aí Porque a galera tá dando sangue, literalmente Pelas imagens, pelos filmes Pra mostrar um bom conteúdo pra vocês Muito obrigado a todos É isso, beijo Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando É no balanço da canoa que eu vou peneirar Que eu quero ver quem vem Eu quero ver chegar Quero ver quem brinca no meu arraia Que eu quero ver quem vem Eu quero ver chegar